Santa Helena se destaca, já é um dos municípios do estado de Goiás de maior geração de empregos e aqui nesse polo 650 pessoas estão empregadas diretamente e esse grande sucesso do prefeito doutor João Alberto já é visto em todo o estado de Goiás e com isso hoje recebendo a visita de várias autoridades entre elas o prefeito de Acreúna, Cláudio Omar, Portugal e do deputado estadual Cairo Salim Estamos aqui nesse momento importante inaugurando a sexta e a sétima confecções dentro do projeto de polo de confecções de Santa Helena de Goiás que já abarca um total de 650 empregos e que deve dobrar nas próximas semanas e nos próximos meses Isso representa realmente uma guinada nas possibilidades e no leque de oportunidades que é oferecido para toda a população trazendo emprego, renda de um produto que é aqui fabricado e exportado para outras localidades Logo, os recursos vêm de outros municípios para Santa Helena e que vai girar em todo o comércio, em todas as estruturas econômicas aqui fazendo que haja uma robustez maior na nossa economia Até agora são de 11 empresas que venham, estamos em diálogo com mais 5 que deve se consolidar, mas não só aqui dentro dessa área mas também em outras localidades, fazendo parte desse projeto importante e que vem sendo construído, eu ressalto, com parceria com Maurilândia, Turvelândia e também Porteirão e agora também a Acreúna que está sempre conosco Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, participar de inaugurações e dicas de passagem, ultimamente nós temos feito isso muito e faremos muito mais, se Deus quiser É muito bom a gente ver iniciativas como essa, Christian onde a iniciativa privada e a prefeitura, ou seja, o poder público são parceiros para beneficiar a população E de que maneira está beneficiando a população aqui? Gerando emprego, movimentando a economia, dando dignidade As centenas de pessoas que vão poder exercer aqui uma atividade profissional ter o seu sustento e também os empresários que estão gerando emprego estão exportando seus produtos, já tem uma venda garantida também para a Ering Então todo mundo fica satisfeito, fica feliz e a cidade cresce O prefeito João Alberto aqui de Santa Helena está de parabéns pelo polo que ele montou aqui a estrutura que era da antiga Valé aqui, está de parabéns Nós queremos dar emprego para a nossa região todinha Então está tendo essa oportunidade, a gente tem que abraçar e tem que valorizar a todos os prefeitos aqui da região que nós estamos querendo E nós vamos dar emprego para melhorar esse emprego, melhorando a renda da família Então é importante para toda a região virar esse polo de confecções A Câmara Municipal, logo que o prefeito enviou o projeto de lei Todos os vereadores imediatamente, coisa recorde, nós aprovamos todas as comissões favoráveis Então teve o apoio unânime da Câmara Municipal para ceder esses espaços aqui para as empresas se instalarem em nosso município na geração de emprego e renda para o nosso povo Hoje temos uma parceria muito grande com a Prefeitura de Santa Helena que o que eu acho muito importante é a parceria de poder público e poder privado onde a gente consegue unir forças e onde a população é o maior beneficiado gerando renda e oportunidade Tenho certeza que é o que movimenta o nosso estado, o nosso país e o município presente aqui em Santa Helena de Goiás Acredito que esse empreendimento veio para ficar e para crescer aqui em Santa Helena Acredito que em breve nós vamos estar, nos próximos 30, 60 dias, dobrando essa capacidade aqui em Santa Helena A gente está nessa parceria junto com o pessoal da Comarte Confecções, instalada aqui em Santa Helena A gente preza essa parceria entre o Ciclobio Crédio Rural junto com essa empresa que os sócios são de Jandaia e estão aqui gerando mais oportunidades de empregos A gente acredita que vai agregar muito para o município e a gente está nessa parceria É um momento difícil e a gente vê isso como uma oportunidade para várias pessoas que precisam estar no mercado de trabalho e chega essa empresa trazendo essa novidade para todos Estamos muito felizes, Cristian, com essa inauguração de mais uma empresa aqui do Polo Com essas duas empresas que nós estamos inaugurando já vai para mais de 700 empregos gerados aqui para a cidade E assim continuamos a cada dia trabalhando e trazendo o melhor para a nossa cidade Então, eu particularmente estou muito feliz porque já tinha um tempo que eu não trabalhava E assim, eu posso falar por mim que eu estou muito feliz pela vaga É a benção de Deus dessa vaga aqui em Santa Helena, trabalhar e eu agradeço muito ao prefeito Olha, essa oportunidade foi uma benção de Deus Só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar Ao nosso prefeito pela iniciativa e a todos os envolvidos nesse projeto Principalmente também aos empresários que confiaram, que tiveram essa confiança de depositar aqui em Santa Helena A mão de obra para poder tirar essas pessoas do desemprego, mudar a realidade da nossa cidade Poder desenvolver e crescer Prefeito, você está nota mil Só temos que orar e depositar o Senhor na mão de Deus E agradecer por tudo que o Senhor tem feito pela nossa cidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto